Música Oi, boa noite, com licença e puro obsequio. É aqui que acontece a batalha de palavras que foneticamente falando combina no final das frases? Música Oi, boa noite, puro obsequio. Vocês jogam League of Legends? Não? Desculpa. Oi, boa noite, com licença e puro obsequio. Vai uma droguinha aí? Música Oi, boa noite, com licença e puro obsequio. Vocês poderiam me explicar as raízes da cultura hip-hop? Música E aí, quebradinha? Vocês estão de boas? Estamos de volta com mais um Tex BDA. Que bosta, né? Mas aí, família, vamos lá. Hoje temos um tema muito cabuloso. Cinco momentos inesperados na BDA. Galera, de coração, estamos atingindo nossas metas graças a vocês. No último Tex BDA, nós falamos que queríamos 20 mil likes. Firmeza? Vamos manter esses 20 mil likes. Então, mano, tragam notícias, tragam novidades, tragam ideias legais pra nós. Firmeza? E aí? Vamos que vamos, porra? Música Tiago vs Gringo, edição 44 da Batalha da Odeia. O que será que aconteceu de inesperado nesse dia? Vamos lá. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aí! Aí! Eu faço o bagulho que... Mas se fudei, Yuri! Olha isso, mano! Quem quer imaginar que o Yuri ia soltar o beatbox do Pintinho Amarelo? Ih, ladrão! Tomou vergonha na cara, velho! Mano, que filho da mãe, velho! O Yuri é foda! E o beat do Yuri! Meu Deus! Mano, bons tempos, hein, família? Os tempos que mais não tinha eletricidade, não tinha equipamento de som, e era na raça, era o bagulho 100% mesmo ali, na vivência de rua. E, mano, olha o que o cara fez, mano! Você, eu tô logo o beat do Pintinho Amarelinho, mano! Quarta posição! Eu não vou nem falar nada, porque é isso que o Almeida fez, né, família? Vamos lá! Quarta posição, Leozinho versus Almeida! Uou! 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 Aê, mano, olha o tamanho da sua narina, eu sei cantar, no raio de dano eu posto até preso um pote de amabranca! Pense se me engana! Aqui o Doc vai rimando, eu vou mandando logo, daqui eu vou... Aê! 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 Pô, família, quem ia imaginar que ia acontecer o bagulho inglês na Batalha da Aldeia, mano! Ai, velho! Eu imagino, velho, não vamos desmerecer o MC, tá ligado? O Almeida chegou pela primeira vez, pra quem não sabe, mano, MC que vem pela primeira vez na Batalha da Aldeia, velho, todos eles, mano, vem com um nível de nervosismo muito alto, velho! Aí sempre, mano, eu tento acolher, velho! Depois desse dia, mano, qualquer MC que chega pela primeira vez, eu dou aquele abraço, falo, mano, você tá em casa, fica à vontade, rima como se fosse na sua quebrada, tá ligado? Porque, velho, o menino veio pela primeira vez, mano, infelizmente, o nervosismo tomou conta, ele conseguiu mandar uma rima lá que eu não entendi nada, não sei qual que foi das ideias, e ele travou, mano! E, ó, já aconteceu isso comigo, numa final, tá ligado? Isso numa batalha que não foi nem filmada, tá ligado? Faz muito tempo, isso é normal, quebrada. É engraçado, é, pra caralho, cuzão! Mas já deu branco na minha cabeça, assim, velho, eu ia rimar... Eu já fui o Almeida. Então, velho, se coloque no lugar dele, velho. Não é fácil rimar pela primeira vez na Batalha da Aldeia, tá ligado? Então, velho, isso virou um meme do caçamba, tá ligado? Rodou o Brasil inteiro esse meme aí, velho. E a olhadinha que eu dei pra ele, assim, ó... Ai, caralho, rima, porra! Vai, mano! Vai, mano, naquele... Puta, mano, eu tava mais nervoso que ele ali naquele momento, velho. Mas é foda, quebrada, temos que entender, se colocar no lugar das pessoas... É legal fazer piada? É, mano, mas aí, tem que se colocar no lugar do cara. E aí, você acha que ele também não fica triste, mano? Foda, né, mano? Mas que virou o meme, virou, porra! A satisfação meio da... Aí, família, vocês mesmos já ouviram falar algumas vezes da repressão da BDA, que soltaram bomba, que o bagulho foi louco, que a polícia expulsou nós da praça. A Batalha da Aldeia foi fundada em uma praça. E aquele dia, infelizmente, a polícia tava agindo, querendo expulsar os ambulantes, e sobrou pra nós. Eles falaram, não vai montar barraca, desliga esse som, e se ligar não vai tomar tudo. Aí eu falei, tá, né, vamos respeitar. Começou a chover. Pegamos todo o nosso material, desmontamos a barraca, pegamos a caixa de som, e falamos, vamos nos proteger da chuva, né? A gente foi pra debaixo da Câmara Municipal, que tem do outro lado da praça. Mano, a gente foi numa galera sinistra, velho, pra debaixo da ponte. Ou, pra debaixo do... da Câmara Municipal. Chegando lá, velho, aquele vucu-vucu, né? Aí nós, ô, caralho, não precisa de caixa de som, não, mano. Vamos fazendo a voz aqui mesmo, porque nós é batalha de rima, mano. O bagulho aqui é movimento de rua, porra. Aí nós... Eu quero ver, eu quero ver... Bum, 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 bum. Cê é louco, mano. Saca só o que aconteceu nesse dia. É que é ciência! E a batalha da aldeia é resistência! É que é ciência! E a batalha da aldeia é resistência! É que é ciência! E a batalha da aldeia é resistência! É que é ciência! É a batalha da aldeia é resistência! Venderá! 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 Os caras vão estar cagados, moleque! Sai fora, sai fora! Spray de piné, então! É, quebrada! Vocês perceberam, mano? Que os caras agiram de uma maneira assim... Bem agressiva. A gravação pegou sua parte do spray de pimenta Por conta de tipo, a bomba já tinha explodido Todo mundo tava correndo E, mano, a Juzão, velho É uma mina que sempre colou no movimento Ela ficou com o zóio Parecia que ela tinha fumado uns 10 baseados, tá ligado? O zóio dela ficou desse tamanho assim, vermelho Spray de pimenta, ladrão. Foda, hein, mano? E vocês perceberam Esse dia A gente se mobilizou Criamos uma corrente de seres humaninhos E partimos em conjunto pra debaixo do viaduto A partir desse dia A gente não voltou mais pra praça Em respeito, tá ligado? Ao que aconteceu Falou assim, ó, já que vocês não querem mais a gente aqui Beleza, a gente vai procurar um novo lugar E foi onde nos acolhemos debaixo do viaduto Por um bom tempo, hein? O viaduto tem muita história A praça tem muita história Gostamos muito desse lugar, velho A gente pretende fazer uma edição especial ainda Pra relembrar os velhos tempos Mas aí, família Não é brincadeira E isso não acontece só na BDA Todos os movimentos de rua Sofrem com isso Quantas batalhas no Brasil todo aí Já acabaram por causa disso Saca, velho? Por causa de repressão policial É um assunto muito sério A gente tenta levar na brincadeira Porque a gente superou, velho Mas e se a partir desse dia Não tivesse mais movimento? Entendeu? Porque tem movimento que acabou, velho Por causa disso Batalha de rima é um direito, tá ligado, mano? É um direito de expressão cultural E todos nós podemos fazer isso Em qualquer lugar que a gente quiser Que seja num lugar público E, pô, meu Sacanagem, né, família? Ainda bem que nada de ruim aconteceu, mano Nenhuma pessoa saiu ferida A não ser o zóis buganhar da Juzão Que saiu porra, mano Zoado, né, família? Mas, graças a Deus, deu tudo certo E o movimento não acabou Só se tornou mais forte Porra RESISTÊNCIA! Johnny versus Refel Primeira fase BLA 32 Puta que pariu, mano Não acredito que vocês pegaram essa imagem, cuzão Mano Olha esse ser humano aqui, família Pare... Nossa, mano Nossa, velho Ele parece homem rato, velho Tá ligado? Mas, aí Esse cara igualzinho homem rato Do nada ele surpreendeu a batalha Com sua loucura Sacação o que aconteceu Aê, mano É foda Porque cê tá ligado Que aqui me provis Você deu moda Então, cê tá ligado Eu falo, não é chapota Ficou louco Com essa jaca Vocês são sem vergonha Vocês são sem vergonha Os cara cortou as melhores imagens Os cara cortou as melhores imagens do homem rato, velho Da boa Olha lá Olha lá Não encendei Tenho certeza que todo mundo já passou por isso aí nos movimentos da cidade de vocês Quando chega aqueles bêbados, tá ligado? Tipo, aqueles caras... Tipo, o cara do nada, tá ligado? Surge, velho, como um elemento surpresa na batalha Atrapalhando tudo E rouba a cena Esse maluco roubou a cena de acordo, mano Confiram na íntegra lá, família, que vocês vão dar muita risada Esse maluco é épico, cuzão Salve, homem rato! E aí, o que cê acha que vem agora? Primeira posição? É, né? É, primeira posição agora Primeira posição Eu botei algo que nunca aconteceu em batalha de MCs Como assim? O que nunca aconteceu em batalha de MCs? O Bob vai ser papai! Porra, Odi! Essa aí cê tocou meu coração, hein, mano Caralho, família De verdade Esse dia foi um dos dias mais especiais da minha vida Depois do nascimento da minha filha Com certeza o anunciamento do nascimento dela, velho Tipo, da gravidez, né, da minha mulher Velho, nossa, mano, eu fico até emocionado, cuzão Só que você nasceu que dia, Bob? Minha filha nasceu dia 30 de maio Numa terça-feira Numa terça-feira Dia de BDA E nasceu num hospital do lado da batalha E minha mulher, tipo, ela tava naquele momento lá que você tem que esperar a dilatação Na pré-checa, né, tem que dilatar pra sair Enquanto não dilatou, eu tava lá na batalha Eu falei, ó, vou dar um pulinho ali enquanto minha filha não nasceu, né, velho Paco tem que esperar um pouquinho, velho Do lado, cuzão Minha filha nasceu do lado da batalha Numa terça-feira, cuzão Você acredita? E, mano Estávamos aqui na décima edição Não lembro, cara Foi bem no começo Décima primeira Nossa, muito no começo E, velho Nada mais, nada menos Do que Thiago MC Anunciando o nascimento da minha filha Confiram isso aí, família Eu faço rima, né, claquete Porque eu vim de barulhos e pra vim de ar-log, mojante Aí, cara Aí Aí Tá acabando Eu já Vou mandar proceder Aí, Bob Sem maldade Hoje o meu frio é pra você Sem maldade Mano, aqui cê cai A Deise pedir pra mim avisar que você vai ser Olha, eu nem acreditava, velho Oiê Sério? Eu coloquei até mano no coração, mano Comecei a chorar, velho Porra Eu nem consegui abraçar minha mulher Eu nem consegui abraçar minha mulher, velho Os cara nem deixou Caraca, família Caraca, família Tempestade público De batalha Porque choveu o dia inteiro Tempestade mesmo, velho A gente nem sabia se ia conseguir fazer a edição Porque era na praça, né? A gente não tinha viaduto ainda, nem tinha ideia de fazer lá E meu, meus amigos do interior vieram visitar a batalha pela primeira vez E eu tava maior tipo feliz Eu falei Porra, meu Meus amigos vão vir Vou poder apresentar a batalha pra eles E não deu ninguém Eu falei Porra, mano Os cara vai achar que o nosso movimento é uma merda, né? Não cola ninguém, mano Mota, velho Eu falei Podia ser melhor, né? Mas graças a Deus, mano Aconteceu isso, mano Que tipo assim, salvou o dia, tá ligado, mano? Salvou o dia O Mota colou pela primeira vez e foi campeão E o Thiaguinho, mano Minha mulher é foda, velho E minha esposa, velho Ela sempre faz surpresa pra mim, cara Seja em aniversário Seja em data comemorativa E cara, olha isso, mano Muito obrigado aí, equipe Por ter lembrado isso Momentos únicos Não agradeço ainda Por que não agradeço? Menção rosa Ô, os cara é foda Os cara colocam no título 5 momentos inesperados na BDA Então não é 5, carai Que que foi isso, mano? Eu não lembro desse tipo, desse momento, velho Peraí, peraí, peraí Deixa eu explicar Não solta ainda não Ó Face 5 Individual John Do Distrito Federal Versus MG De Minas Gerais Pra quem não sabe Familiar O Face 5 Foi um evento histórico Onde o pai do Leozinho O doutor Doutor Wilson Mentira O senhor Wilson Ele reuniu Todas as gerações do freestyle brasileiro Em uma chácara Em uma chácara Lá perto de BH E, meu, fomos em caravana E foram três dias mágicos Onde a gente, tipo, pode conhecer todo mundo Foi lá onde eu conheci o John Foi onde eu conheci o NG Onde eu conheci o Feijó Onde eu conheci o Dioguinho Tá ligado? O Tagarela Entre... Sabe que horas era? Isso aqui Devia ser umas quatro horas da manhã Quase, velho A batalha foi acabar perto das cinco horas da manhã Porque, mano, eram trinta e dois MCs Saca? E eu tava pra lá de Magda também Tá ligado? Eu tava meio adulterado Vamos ver Vamos ver Palavra do palazinho Mais dois NG John Porra, velho Eu não vou contar com vocês pra mais porra nenhuma, velho Eu grito só pro jurado, velho Na porra, velho Jurado 3 2 1 Peraí, ó Deu dois... Ai, ai, eu vou ter que contar com vocês Viu como que eu sou hipócrita? Vai tomar no meu botão Então, vamo lá, vocês Mas... Eu... Eu estou na mão de vocês Isso é coisa pra caralho, hein, mano Oh, de verdade, família Lembra que eu falei pra vocês agora Que era quase cinco horas da manhã? Muita gente tava cansada Muita gente tinha ido dormir Porque, meu Foram três dias De pura vivência E três dias de batalha De b-boy Teve grafite Teve batalha de MCs Shows DJ Sia Tava presente Show do síntese Então, mano Tava todo mundo muito cansado Teve até MC que ganhou a primeira fase E foi dormir Você acredita? De tão cansado que tava, velho Mas foi muito foda Ô, Sir Wilson Encarecidamente pedimos um Face 5 Edição 2 Porque, meu Foi uma das melhores vivências da minha vida E, meu Todo mundo tá me chamando de hipócrita aí na internet, tá ligado? Por causa dos bagulho que aconteceu aí É, o Bob é o maior hipócrita do... Do rap nacional B... 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 Cagar pra lá, rapá Mas esse dia eu fui hipócrita Esse dia eu fui hipócrita E é isso, quebrada! Vocês gostaram do conteúdo de hoje? Espero que sim Estamos aí também pedindo a colaboração de vocês Pra ideias de intro As intros A gente sempre tenta fazer alguma coisa engraçada aí Tenta fazer vocês dar risada Alguma coisa aí que tá no momento Memes da atualidade E a gente, às vezes, fica bem limitado, sabe? A gente tem que explorar um pouquinho a criatividade também de vocês Então, deem ideias do que vocês querem nas intros do Tags BDA Fechou? E, família, vamos lembrar Vamos lembrar 20 mil likes Pra gente trazer novidades aqui E trazer surpresas Certo? A gente falou das 15 mil E a gente trouxe o Thiaguinho aí de convidado Então, se bater 20 mil likes A gente vai fazer outra surpresa pra vocês Firmeza? E também não se esqueçam de se inscrever Beleza? Mano Nosso público É de 1 milhão 250 mil inscritos Porém Temos Muitos Views Que são de pessoas que não são inscritas no canal Tem uma porcentagem muito alta de pessoas que assistem a Batalha da Aldeia E não se inscrevem no canal E se você é um desses Faz um favor, família Ajuda nós aí, mano Dá um clique aí no se inscrever E coloca o sininho pra tocar aí Porra! Fechou, família? Gratidão Espero que vocês tenham gostado E vamo pra cima Vamo, caralho Ixamai Tchau 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 Tchau